Oi, gente! Hoje o nosso vídeo é aqui na Ering Store. Hoje na Ering nós estamos com a coleção de inverno, onde modelos e cores se destacam aqui na Ering. Nós temos a parte de moda, que está muito bonita, e no setor do básico nós estamos com os novos básicos. Opções não faltam aqui na Ering. Então a gente pode mostrar aqui blusa de malha, acrescentando um blazer, peça da coleção de inverno. Nós temos as jaquetas de PU também muito procuradas nessa estação. Sempre completam os looks. A Ering acompanha todas as tendências. Nós temos aqui jeans com rasgo no joelho. Temos também uma peça que é muito tendência forte. São as blusas de ombro vazado. E aí a gente percebe que mesmo na coleção de inverno, a Ering trouxe muitas cores para a gente. O nosso inverno aqui na Ering está muito elegante. Nós temos peças muito bonitas, como essa jaqueta de suede. É uma jaqueta forrada. O suede já é bem quentinho, e ela é forrada toda por dentro. Muito quentinha. E ela fica muito bonita para ser combinada com esses shorts. Eu acho que as cores se encaixam muito bem. Fica um look muito joia. Ainda da coleção de inverno, nós temos esse casaco. É um casaco de matelassé. Ele é todo com a costura trançada. É um casaco não muito pesado, que dá para usar em diversas ocasiões. E eu diria que hoje na Ering a gente monta looks incríveis, muito bonito. Nós temos várias opções para presentear a sua mãe. Então não perca tempo. Vem para a Ering, que a coleção está bem bonita. A loja cheia, recheada de novidades para vocês. Agora vocês vão conferir aqui na Ering Store. A coleção nova de inverno que a gente recebeu do masculino. Recebemos bastante blusões de tricô. A gente também tem bastante modelo em moletom fechado, com capuz, sem capuz. Recebemos também jaqueta de PU. Tem essa marrom que é maravilhosa. Ela tem esse detalhe de moletom por dentro, que ele é removível, dá para tirar. Recebemos também a jaqueta de sarja, preta, veste super bem, fica linda no corpo. Tem também nos tons azul, marinho e na verde. E aqui na loja também vocês encontram vários tipos de calças jeans. Ok? Recebemos vários modelos também. Modelagem tradicional, modelagem skinny. Tem para todos os gostos, para todo mundo. A Ering mostra sua versatilidade para vestir mães de vários estilos. As tendências das passarelas foram traduzidas para vestidos de diversas modelagens, como esse, que é o t-shirt e dress. O nosso setor de básico está recheado. Nós temos aqui as mangas longas, muito procuradas nesse período. A partir de R$ 49,99, nós já recebemos os conjuntos de moletom de plush, muito procurados também para esse período. As regatinhas, blusas de meia manga. A gente percebe o colorido dessa coleção, que está muito bonito. E mesmo uma peça básica, combinada com uma peça de moda, eu acho que a Ering é muito isso. Dá para misturar bastante coisa, dá para fazer sobreposições. Agora os casacos, os lenços. Então, assim, a moda Ering hoje está muito ampla, dá para se vestir muito bem mesmo. Ering hoje está muito bom. E aqui na Ering, além de coleção nova, nós temos também o nosso setor de promoção, as peças que estão no Liquida. Então, nós temos aqui peças a partir de R$ 23,99, peça de malha, rendadinha, tem muitas opções, tem peças de moda também. De repente, uma sugestão para o dia das mães, presentear sua mãe com estilo aqui na Ering. E aí E aí E aí E aí